Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aqui com o Paulo Martins Recebi um pedido aí do Pará O rapaz me mandou as peças de roupa aí, mostrando pra mim as pecinhas de roupa dele Mas falou que não está conseguindo vender o produto dele, né? Que lá o povo paga muito pouco pelo produto dele E falou num vídeo aí que eu falei que ia mostrar pra vocês como Vender seu produto pelo mundo digital Vamos lá? Primeiramente, estou aqui com a parte de comandos aberto Vou mostrar pra vocês do jeito mais simples Aqui você tem que criar um blogger Olha aqui, blog, blogspot Entra no blogspot, abre uma cota Então vai te dar esse painel aqui Aqui eu coloquei só mais ou menos pra... Você está vendo? Então vai ficar assim E pra você colocar o painel Pra você colocar as categorias que você quer Mas primeiro, você tem que pensar o que você quer O que você quer Pegar uma peça da China e vender uma coisa, meu jovem Uma peça... Julgar uma marca Você já criou a peça Você tirou foto da peça Você tem um espaço na sua casa Onde você tira a foto Atrás da foto tem um painel Que todas as suas peças vão estar de frente a esse painel Pra mostrar que a peça é sua Como é que funciona? Tem iluminação Você criou a peça Você passou ela Ou você pegou uma peça da China e está tentando vender É a mesma coisa daquela questão de você pegar E montar um pit dog E mandar o pão branco pra casa do cliente Aí, o que que acontece? Um fast food vai ganhar de você Porque eles também não tem sabor Você está entendendo? Então o segredo é esse Você ter seu próprio sabor É que eu coloquei aqui Gestão da cidade de Goiânia Só pra... Era um blog mais antigo meu Você construiu Criou sua cota, certinho Aqui tem um tema, né? Eu... Aqui, ó Visuações dinâmicas O que que acontece? A parte dinâmica É melhor porque a pessoa já tem acesso Aqui não está aparecendo a parte aqui Deixa eu ver aqui Visuação da cidade de Goiânia HTML É visuação dinâmica, né? Um probleminha aqui O blog é Escolha a visuação dinâmica E quando ele abrir no seu celular Vai ter toda a parte dinâmica, né? Ele vai abrir assim Então quando ele acessar Ele vai acessar o painel E aqui você pode colocar Tipo... As categorias que você quer, né? Vamos calcular que você vai querer trabalhar com jaleco Vou deixar o código logo abaixo Tá? Na parte dinâmica E eu vou até mostrar pra vocês Como criar a parte de exposição do seu produto Tem que ter a foto Tem que ser Eu falo pra você assim, ó Muitas pessoas Entrem em contato comigo E querem que eu fabrico peça pra ele Eu não fabrico peça pras pessoas, jovem E nem coloco no YouTube Minhas peças de roupa Tá? E nem ofereço pra cliente meu E nem ofereço pras pessoas que eu conheço Trabalho pelo sistema digital Né? Porque igual o rapazinho aí me falou Né? E lá no Pará Ele fabrica peça E lá quando a pessoa vê que ele fabrica peça Ela já quer um processo de intimidade com a pessoa Né? É A pessoa quando vê que você fabrica Né? Ela é um espírito Né? E ela quer viver em cima da sua energia Né? Eu acredito que você é feita de energia Não deixa o espírito ficar em cima de mim A tal da porra do espírito A pior desgraça que tem É gente que acredita em espírito Né? Vive em cima do seu saco Igual carrapato de saco de boi Então vamos lá Aqui Tem um código aqui Tá vendo? Que é de uma página Que você cria lá Tá? Então vou tirar aqui só pra você ver E vou colocar link Depois que você cria a página Você coloca aqui O que acontece? Vou pegar aqui Todo esse código Que vai ser a parte do painel Tá? E vou colocar aqui Que você edita também Lá Na parte de comando do blog Vou salvar Salvei Vou vir aqui Você edita aqui Ó Layout da peça Tá? E você coloca Entre colunas Aqui ó Javascript Né? Se você não tiver Você coloca aqui Você coloca um javascript E coloca o código aqui Vamos lá Vou dar Olha aqui pra você ver Tá vendo? E aqui nós vamos colocar As categorias Vamos lá Projeto de afetaria Vou estar mudando Essa parte aqui Projeto de afetaria Daquela parte lá Vamos calcular Que você vai trabalhar Com os jalecos Tem que seguir Uma posição Né? Porque se você Querer vender tudo Você não vai levar A essência De uma marca Né? Uma marca não É uma etiqueta É como é criada A peça Né? Etiqueta Todo mundo tem Né? Vamos lá Vou colocar aqui A parte de jalecos Vou colocar aqui Essa primeira Aqui Tá vendo aqui? Vai ser a parte Aqui Você tá vendo? É daquela parte de cima Vai lá Vou colocar aqui Já Jaleco Pode dizer Você pode trabalhar Com Calcular na sarja Né? Tem sarja Gabardini Então você tem Alguns Modelos Né? De tecidos Ou modelos De peça Jaleco Masculino Né? É Na sarja Na sarja Beleza? Vou colocar aqui Na sarja Deixa eu procurar aqui Um jeito melhor Opa Na sarja Posso colocar aqui Só na sarja Porque eu posso jogar o feminino Também aqui Jaleco Pode jogar por numeração Né? Na sarja Jaleco masculino 38 Ou se você Quiser Tipo assim Você vai ter que criar Várias partes Você tem que Ter o modelo Né? Tirar a foto Colocar lá naquela página Naquele jaleco Jaleco masculino Número 38 Ou pra mim Diminuir Né? Porque eu posso criar um painel Lá nessa página Colocando todos os números Não precisar colocar aqui Número 38 Jaleco masculino Então eu vou colocar aqui Jaleco feminino Certo? Aqui em cima Na sarja Certo? Eu vou pegar Essa linha aqui Certo? Então eu vou deixar Na sarja Então quando a pessoa O link Vai ser aqui O link da página Você vai colocar Certo? É Jaleco na sarja Feminino Jaleco masculino Então quando ele acessar lá Ele vai acessar O modelo Na sarja O masculino e feminino E lá Depois nós vamos colocar As medidas E a parte de compra Tudo certinho Aqui Nessa D aqui Você vê aqui Vamos colocar aqui Jaleco No gabardine Vou pegar Vou aumentar Mais um ali No gabardine No gabardine Aí você coloca aqui Masculino E feminino Do mesmo processo Aqui Aí você tem Depois você coloca No gabardine Jaleco No Oxford Então você trabalha Com essa parte Aí Se eu quiser Tipo assim Eu vou tirar aqui Vou deixar A empresa aqui E vou tirar Uma parte do painel Que é essa parte Eu vou tirar Um pouco Dessas colunas Aqui Deixa eu mostrar Aqui certinho Vou pegar Todo o código Dá para você editar Aqui Mas aqui é muito Tá vendo Então abaixo Quando a pessoa acessar Olha lá Jaleco masculino Quando você colocar O link Ele vai levar A página Né Então você Depois você coloca Uma foto bacana Aqui E começa aí Vamos lá Aqui eu vou colocar Configurações Você coloca A parte de seu e-mail Tudo certinho Preferências Outros Deixa eu ver Como é que eu mudo O nome Configuração de usuário Tema Quando você for Construir um blog Você Muitas vezes Escolhe o nome Lá E vai dar o nome Assim Jaleco Ou outra coisa Que você for mexer Jaleco Slim .blogspot.com.br Prova Fica bom Pegar um domínio Eu acho que não precisa Não Tá Porque Tem pessoa que gosta E tudo Mas não precisa Disse não Tá Vamos calcular Vamos calcular Já Aí você tem que Colocar O nome Bacana Você vai Deduzir A sua marca E tal Jaleco Eu vou colocar Aqui Slim Coloca A especificação Certinha Aqui Né Então Você começa A colocar Suas categorias Ela é Tradicional Tonto 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 Já levo Do oxford Aqui Vou calcular Aqui Vou pegar Mais uma Lida Essa Aqui Copiar E vou pegar Aqui Paste Jaleco Masculino Jaleco Feminino Nasagia Né Deixa eu ver Aqui Que eu tava Com ideia Aqui Jaleco Masculino Jaleco Feminino Nasagia Número Não Não precisa Do número Tava com A base Aqui Então Aqui Quando você Aumenta Ali Pra baixo Você desce Ela pra baixo Você vai Descendo A parte Lá Do painel Do seu canal Né E A parte Quando você Quer Aumentar A parte Pra frente Aqui Mais uma Coluna Dessa Daqui Certo Você vem Aqui Tipo assim Você pega Essa parte Aqui Quando você Quer mais Uma coluna Tá E pega Até o L Aqui Tá vendo Copiar Vem cá Dá um espaçamento Aqui E coloca Ali embaixo Que você vai Criar mais Uma parte De cima Deixa eu tirar Algumas ULs Aqui Que não vou Precisar Tá vendo Ó Que isso aqui E vou deixar Ela até Na empresa Ó Vou pegar Vou tirar Ó Tirei Copiar Tá Tá vendo Então você vai Colocar As especificações As especificações Vamos lá Então tem Aqui Depois Vem a parte Você colocar Suas fotos E tudo certinho Mas primeiramente Primeiramente vem Da parte De apresentação Você coloca O link Da empresa Conversa Sobre sua empresa Mostra Aqui quando a pessoa Já leca no Oxford Ele vai acessar Já leca no Gabardini Quando ele clicar Vamos lá Vou vir aqui nas páginas E vou criar Eu vou Tá tirando Esse aqui Porque é um blog Muito antigo Eu não uso ele mais Vou tá criando Uma nova página Nessa nova página Opa Vamos Comandadorzinho Esse talento Opa Eu Abre colocando Trem tudo Aqui Trem tudo Trem tudo Trem tudo Trem tudo Trem tudo no gabardine, né, ou na sarja, vamos colocar na sarja, jaleco, na sarja, teste, então aqui você vem aqui visualizar, pego o link aqui, ó, copiar, tá? Fica muito branca, aqui você não vê essa galera, ó, então eu vim aqui que talvez seja dita, não, olha aqui, ó, jaleco, jaleco, jaleco na sarja, aqui a parte mostrando na parte do painel, jaleco masculino, então aqui, ó, entre parênteses, entre, eu vou colocar o link, tá, quando a pessoa acessar, vai acessar a página, eu vou salvar aqui, vou voltar aqui, editar, na sarja, masculino, beleza? Então, criou a página, você tem a página vazia aqui, então quando a pessoa clicar, querendo ver o modelo do jaleco masculino, ela vai abrir essa página aqui, aí você tem que ter a foto do seu próprio produto, né, Aquele produto que você tirou a foto, né, você criou todo ele, passou o primeiro, colocou no manequim, né, mas o que que acontece? Quando você cria uma peça, você vai tirar a foto da peça, você vai colocar ela lá, aí você vai vender ela, acabou, você tá vendo? Então, quando você coloca o modelo, né, o modelo da peça, né, na sarja, você criou, tirou toda a foto, você tem o rolo de tecido, então você criou a peça, você tem todos os números, né, então você não precisa vender só pra uma pessoa, tá entendendo? Você criou a peça, tem todo um trabalho de criar e tirar foto, depois você tem que colocar no mundo digital, né? E aí como é que funciona? O cliente lá vai poder comprar qualquer número, aí você pega e cria a partir do número que ele comprou, né? É, eu vou explicar do jeito mais fácil, eu ia abrir o CorelDRAW aqui, mas vai ser mais difícil pra pessoa, vamos aqui no Popscape. Você vem aqui na parte do editor, menu, bora, computadorzinho, rebola, 700 por 380, aqui eu vou colocar 1200, porque eu escolhi, e vou colocar 400, vou dar um ok, aqui fica tipo um painel que você vai colocar lá, né, na parte do jaleco. Vamos calcular aqui, vou colocar um objeto aqui, vou colocar aqui, já parte pra você entender. Eu vou colocar a foto, aí vou colocar aqui, ó, tipo assim, você vai colocar, escolhe o tamanho maior, né, aí você coloca suas fotos certinhas, aqui eu vou escolher maior aqui, menu, nova foto, aqui eu vou colocar 700. Não. Então aqui, vou colocar a foto, do jaleco, na sarja, que eu tirei. Vou colocar outra foto do jaleco na sarja, que eu tirei. Aqui embaixo, você pode colocar o número. Essa, né. Você coloca bonitinho, do jeito que você achar melhor e tal. É porque se for explicar do outro jeito lá, pessoal, trabalhando dentro do código do blog, qualquer algo que você fizer, você perde o seu blog, né. Então você vai trabalhar sem, aí você alinha tudo certinho, tá entendendo? E aí você coloca aqui, texto, escolhe uma cor mais bacana, é só mostrar pra você como é que funciona. É, vamos calcular. Já o jaleco número 38. 40. Pô, você capricha, né, você faz do jeito que... 42. É porque muitas vezes o meu amigo perguntou lá, e eu não tenho muita habilidade de mexer no computador, né. Então eu coloquei de um jeito mais fácil pra você entender, né, que não adianta entrar demais no código, porque muitas vezes você vai babanar tudo, você tem um dia pra criar, né. Você tem um dia pra criar e você não pode passar o dia inteiro, né. Tem que ter boas fotos. Então quando a pessoa... Acessar aqui, aí você pode colocar aqui, ó. Faz bonitinho, aí você vai... Deixa eu só abrir um pouquinho aqui. Aí você vai vendo o jeito que você gosta mais. Você pode saber que ele tá meio torto, né, tá. Aí tem que fazer certinho, né. Tô mostrando só pra você como é que funciona. O jeito mais simples. Número 42 e tal. Aí você vem aqui... Coloca o preço ali na frente. E coloca aqui, ó. Texto, né. Comprar. Lembrando que aqui em cima tá a foto do seu jaleiro, né. Você tirou lá, a fundo da foto, tem que tá todos iguais, toda a sua marca. Você tem que construir um corpo na sua casa. E na parede ali, você construir... Você pintar de uma cor só, tá. Uma parede, tipo uma pedra de mármore, né. E atrás daquela... E naquela... Atrás ali, a iluminação, a foto. Você vai tirar cada peça. Você vai construir seu site a partir disso aí. Você não pode ir lá, pegar uma peça no AliExpress e tentar vender. Porque você vai mandar para a casa do cliente. E nunca mais ele vai entrar em contato com você. Nunca mais. Você pode esquecer. Você tá pegando uma coisa de outra pessoa e tentando vender. E marca não funciona assim. É você colocar uma peça no guarda-roupa do cara. Que quando ele for sair com a festa... Você tá entendendo? Ele não conseguiu utilizar outra. É isso que funciona, melhor. Já leva 138. Você coloca o preço. Colocar como preço... Vamos calcular 160. 170. Você faz, coloca o espaçamento certinho. Muda a cor da letra. Tá? Muda a cor da letra aqui pra... Entendendo? Pra dar um timbre. Então, quando ele clicar aqui... Ele viu esse jaleco. Gostou demais. Tá? Você escolhe um plano de fundo bacana. Que dá contraste. Vamos calcular aqui só pra... Colocar uma animação aqui só pra... Vamos calcular que esse aqui é seu jaleco. Colocar a foto se eu jaleco aqui. Coloca outra foto aqui. Outra foto aqui. Depois que você fez tudo certinho. Colocou a numeração tudo certinho. Númer 38, número 40. Né? Você vem aqui. Salvar. Salvar como? Salvar. Tchau. Vamos lá. Beleza. Agora vamos lá. Está aqui. Olha aqui. Já leco masculino na sage. Então quando a pessoa... Vamos dar uma atualizada. Olha aqui. Quando ele vinha aqui. Ah, que era um jalé de sage. Masculino. Vem cá. Acesse. Vai dar essa página aqui para ele. Você vem cá. Dá para você editar lá. Ou aqui. Coloquei como teste aqui. Vou colocar... Uma imagem aqui. Só para... Naquela imagem. Só para você entender. Este blog. Escolhi arquivo. O pai, eu achei interessante ele me mandar as fotos lá. Ele falou que não. Tipo assim. Lá no Pará. As pessoas não têm valor em nada, hein, cara. Tipo assim. Ele vai vender seus tempos pela internet, cara. Os caras... Muito doidos. Tipo assim. As pessoas... E segundo. Já quando você criar seus treinos. Não deixe as pessoas entrar onde você cria seus treinos. Jamais. Pode ser seu parente. Vizinho. Ninguém. Deixa ninguém entrar, cara. Tipo assim. A pessoa, muitas vezes... Ela é espírito. Muitas vezes. Se você for energia, obrigado. Casca fora do espírito. Porra do espírito. É a pior desgraça que tem. Esses bichos que ficam rolando no seu saco. Igual carrapato de saco de boi. Vamos lá. Imagens. Em casa. A pessoa colocou lá. E... A questão do... De loja online. É a mesma coisa. É a mesma coisinha, meu jovem. De comércio normal. Três anos. Não adianta. Ah, vou ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro. Você vai mexer com a língua dentro da boca. Vai para o mundo dos diccionistas. Já vê que você fica perto daqueles caras que só tem a língua dentro da boca. Fica perto de você. Parecendo um espírito colado no saco. Vamos lá. Então, fica aqui. Quando a pessoa ter acesso aqui, vai ver o jaleco. Mas aqui, não tem a parte de compra. Ah, Paulo. Mas como é que eu vou receber meu dinheiro e tal? Ele viu o jaleco bonitinho aqui? Tchup, 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 tchup. Viu aqui? Você não está vendo, né? Eu não coloquei ele aqui. Só a base para você... Ah, eu quero o número 38. Aí, depois você coloca aqui empresa. Você coloca mais aqui na frente. Como funciona? Faz um vídeo aqui, reportando a tela. Né? Coloca a data de entrega. A peça é feita sob medida. Você pode colocar um formulário de medida. Depois eu posso colocar aí para vocês verem. Então, ele chega aqui. Aqui não tem a opção de compra. Está vendo aqui? Ele vai ver o jaleco aqui. Ah, mas como eu vou comprar o jaleco? Jaleco número 38. Gostou do modelo que está aqui. Nossa, jaleco masculino feito na saja. Olha esse jaleco aqui. Então, ele vai ver aqui. Opa, como eu comprei esse jaleco? Ele viu toda a estrutura. Ele viu como é que funciona. Ele vem aqui, ó. Ah, eu quero o número 40. Aí, você já colocou aqui, né? Você vem e ele vai clicar aqui. Você vê que não tem nada, né? Então, você vem aqui. Com um jeito mais fácil. É como eu já abri o CoreDRAW. Fazendo o CoreDRAW. Mas você tem que pagar, né? Uma assinatura. Então, eu vou procurar um jeito mais fácil. Aqui tem vários sites de imagem de maps. Você vai procurar um site de imagem de maps. Imagem Maps, né? Para mapear a imagem. Então, aqui eu tenho imagemmaps.com. Você pode escolher a foto. Vem cá. Pega a foto. Coloca a foto aqui. Rapaz, ele me mandou a foto. Rapaz, é complicado, né? Ele vem cá. Start. Tá vendo aqui? Então, ele te deu a imagem aqui. Você vem cá. Tchup, tchup. Então, você vem aqui. Close, ó. Tá vendo? Ele te deu a base aqui de mapear a imagem. Você vem aqui. Clica com o botão esquerdo do molde. Create Rack. Você vem cá. Coloca em cima aqui, ó. Da onde que a pessoa quer comprar. Tá vendo? Aqui, você vai colocar o link do PagSeguro ou do Playpal. Você pode abrir a conta no PagSeguro ou do Playpal. E lá dentro do PagSeguro ou do Playpal, vai te dar a parte de gerar um botão de venda. Aonde você pega aquele link. Coloca aqui. Vem aqui título. Muitas vezes, quando a pessoa passar o mouse ali em cima. É. Como? Tá vendo? Vem aqui e salve. Beleza. Se você quiser outro aqui, você vem aqui de novo. No canto do mato. Create Rack. Mapinha o local. Vai mapeando. Mapeando. Né? A pessoa vai escolher o número que ela quer. Não coloca os... Aqui, ó. Create Rack. Ó. Não coloca muito um perto do outro. Porque senão, quando a pessoa clicar, vai dar a interferência. Vai clicar no outro. Tá vendo? Coloca do mesmo certinho. Né? E faz o certinho. Vem aqui com o canto esquerdo do mouse. Jet Cod. Tá? Tá vendo aqui? Gerou uma base de código. Você vem aqui. Código com HTML código. Vem aqui embaixo. Pega esse código. Copiar. Vai lá no seu blog. Olha aqui. Você tá vendo aqui? Vem aqui. Edita. Coloquei como teste. Né? Vou aqui na parte HTML. Tiro toda essa parte. Tá? E vem cá e cola. E dou uma atualizada. Então, eu vou visualizar aqui. Certo? Então, quando a pessoa vem aqui, ó. Comprar. Esse número lá. Já apareceu, ó. Mas o que acontece? O link lá. Tá do Imagimap. Então, vai pro Imagimap. Se você colocou o link do Pacto Seguro. Hã? Ou do Pacto Seguro demora muito tempo. Playpal é melhor, né? Então, o que que acontece? Vai, você vai receber o e-mail da pessoa. O endereço, tudo certinho. Aí, você entra em contato. Fala que recebeu a proposta de compra. Que já vai estar começando a preparar. Então, aqui você pode começar. E demora muito tempo pra você criar seu blog. Não tenha tempo. Não tenha pressa, né? Segundo. As fotos têm que ser suas. Porque quando você tirar as fotos. Tipo assim. Aqui, ó. Vou botar aqui no começo. Ó. Aqui não tem um painel nem nada, né? Olha aqui, ó. Tá seco, né? Cru. Aqui você coloca um painel bacana, né? Mostrando a parte dos seus modelos. E quando a pessoa quiser, ela vem cá. Né? Sem mais delongas. E você vai criando os modelinhos. Né? Segundo. Coisa sua, meu jovem. Né? Peça sua. Criada manualmente. E muitas vezes eu vejo aí. Na hora que ele me passou lá. Ele tem a família dele. Né? É... Muitas vezes um trabalha no site. Montando tudo bonitinho. O outro trabalha na parte de cortar. Lavar a peça, o tecido. Um trabalha na parte de cortar. Tá entendendo? Vocês têm que ter essa união, cara. Senão vocês vão tudo pro saco. Tá entendendo? Você não vai conseguir criar tudo sozinho. Em cima de uma essência. E muitas vezes você pega o link aqui. Depois compartilha na rede social. Né? E quando você estiver aqui. Você não precisa ter 200 peças. Entendeu? Se você ter 10 peças originais. Sua. Né? Você vai fazendo o seu cliente. Ao passar dos anos. Ele compra uma vez. Depois um passa pro outro. Né? Então o processo de venda acontece assim. Né? Você não vai entrar na internet. E vai ficar milionário. Você tá entendendo? E depois de 3 anos. Uma pessoa que compra. Outra pessoa que compra. Vai começando. Né? Aí seu site vai começando. A pegar vida. Né? E depois de 10 anos. O blogspot te dá. A parte do cadeadinho azul. Né? Do seu blog. Né? Ah Paulo. Mas eu quero domínio. Aí se quiser. Você pode colocar o domínio. E tal. Né? Eu não mexo muito com isso. Né? Porque passam todo ano. Você tem que. Né? E dar uma interferência. Depois. Tipo assim. Você tem que criar. Né? É tipo assim. Uma foto no WhatsApp. Porque a pessoa muda a foto dela. Toda vez no WhatsApp. Você não pode mudar sua foto já. É. Você tem que colocar sua marca lá. E deixar. Porque. Daquela foto sua. Muitas vezes. Quando. A pessoa tá ali no WhatsApp. Conversando. E muitas vezes você troca a foto. Você tá entendendo? Você trocou a foto. O que acontece. Que depois que você trocou a foto. A pessoa. Não consegue te identificar. Ah. Mantou com a foto. Colocou. E até achar você ali. Vejado. É meio complicado. É a mesma coisa de marca. Né? Beleza pessoal. Um pau mais cinza. Que dá pra dar o curso de vídeo. Né? Aí. Com a base. Pra você começar a sua lojinha virtual. Né? Mas lembrando que. Marca todo mundo tem. Hã? Todo mundo sabe colocar uma etiqueta na peça. Vai depender de você. Se você vai mandar o pau. Pão branco. Ou se você vai ter um pão diferenciado. Né? Beijo.